Tinha medo tal João Santo Cristo Era o que todos diziam quando ele se perdeu Deixou pra trás todo marazão da fazenda Só pra sentir no seu sangue o ódio que Jesus lhe deu Quando criança só pensava em ser bandida Ainda mais quando com tiro de soldado o pai morreu Era o terror da serrana e onde morava E na escola até o professor com ele aprendeu Ia pra igreja só pra roubar o dinheiro Que as velhinhas colocavam na caixinha do altar Sentia mesmo que era mesmo diferente Sentia que aquilo ali não era o seu lugar Ele queria sair para ver o mar As coisas que ele via na televisão Juntou dinheiro para poder viajar Escolheu a própria, escolheu a solidão Comia todas as menininhas A cidade de tanto brincar de médicas José era professor Aos 15 foi mandado pro reformatório Onde aumentou seu ódio diante de tanto terror Não entendia como a vida funcionava A discriminação por causa da sua classe, sua cor Ficou cansado de tentar achar respostas Comprou uma passagem e foi direto a Salvador E lá chegando foi tomar um cafezinho Encontrou um boiadeiro com quem foi falar E o boiadeiro tinha uma passagem A perder a viagem, mas João foi lhe salvar Dizia ele, estou indo pra Brasília Nesse país lugar melhor não há Tô precisando visitar minha filha Eu fico aqui, você vai no meu lugar E João aceitou a sua proposta Meu Deus, mas que cidade linda No ano novo eu começo a trabalhar Cortar madeira, aprendiz, carteiro Eu ganhava 100 mil por mês em Taguatinga Na sexta-feira ia pra zona da cidade Gastar todo o seu dinheiro de rapaz trabalhador E conhecia muita gente interessante Até um neto bastado do seu bisavô Um peruano que vivia na Bolívia E muitas coisas trazia de lá Seu nome era Paulo, ele dizia Que o negócio ele ia começar Eu santo que isso até a noite trabalhava Mas o dinheiro não dava pra ele se alimentar E eu vi às sete horas um noticiário Que sempre dizia que o seu ministro ia ajudar Mas ele não queria mais conversa E decidiu como o Pablo ele ia se virar Elaborou mais uma vez seu plano santo Sem ser especificado a plantação foi começar Logo, logo os malucos da cidade Souberam da novidade Tem bagulho bom aí E João de Santos ficou rico E acabou com todos os traficantes dali Feio os amigos, apresentava a Asa Norte Ia pra festa de rock pra se libertar Mas de repente somava a influência Dos pozinhos da cidade começou a roubar Já no primeiro roubo ele dançou Foi pro inferno ele foi pela primeira vez Violência estupro do seu corpo Vocês vão ver eu vou pegar vocês Agora o santo que será bandido Destemido e temido no distrito federal Não tinha nenhum medo de polícia Capitão, traficante, playboy ou general Foi quando conheceu uma menina E de todos os seus pecados ele se arrependeu Maria Lúcia era uma menina Lindo o coração dele pra ela São Cristo prometeu Ele dizia que queria se casar E o carpinteiro ele voltou a ser Maria Lúcia é prazer por te amar Tenho um filho com você, eu quero ter O tempo passa e um dia vem na porta Um senhor de alta classe com dinheiro na mão E ele faz uma proposta integrosa E diz que esperam na resposta Uma resposta do João Não boto bom pra ir em banca adicional Nem em colégio de criança E eu não faço não E não porque o general de dez estrelas Fica atrás da mesa com o cu na mão E é melhor sim eu sair da minha casa Com um limite com um peixe de ascendente escorpião Mas antes disso aí com ódio no olhar O velho disse Você perdeu a sua vida meu irmão Você perdeu a sua vida meu irmão Você perdeu a sua vida meu irmão Essas palavras vão entrar no coração Eu vou sofrer as consequências como um cão Não é que Santo Cristo estava certo Seu futuro era incerto e ele não foi trabalhar Se embebedou e no meio da bebedeira Descobriu que tinha outro trabalhando sem lugar Falou com um pavo que queria um parceiro Também tinha dinheiro e queria se armar Pavo trazia o contrabando da Bolívia E o Santo Cristo se revendia em planaltina Mas acontece que o tal de Jeremias Traficante de renome aparecia por lá Ficou sabendo dos planos de Santo Cristo E disse que com João ele ia acabar Mas para os trouxeros na Winchester 22 Santo Cristo já sabia atirar E disse de usar a arma só depois Que Jeremias começasse a brigar E Jeremias, maconheiro, sem vergonha Organizou a roconha, fez todo mundo dançar Se viginava, mocinhas inocentes E dizia que era quente, mas não sabia rezar E Santo Cristo há muito não ia pra casa E a saudade começou a apertar Eu vou-me embora, eu vou ver Maria Lúcia Já tá em tempo de a gente se casar Chegando em casa então ele chorou E pro inferno ele foi pela segunda vez Com Maria Lúcia Jeremias casou E o filho nela ele fez Santo Cristo era sódio por dentro Então Jeremias por noel ele chamou Amanhã às duas horas na Ceilândia em frente A aula de 14 é pra lá que eu vou E você pode escolher as suas almas Que eu acabo mesmo como se fosse um pouco traidor E mato também Maria Lúcia Aquela menina falsa que não sei o meu amor E Santo Cristo não sabia o que fazer Quando viu o repórter da televisão Que deu notícia do duelo na TV Dizendo a hora e o vocal e a razão No sábado então às duas horas Todo o povo sem demora foi lá só pra assistir Um homem que atirava pelas costas E acertou o Santo Cristo e começou a sorrir Sentindo o sangue na garganta João olhou pras bandeirinhas e pro povo a aplaudir Ele olhou pro sorveteiro e pras câmeras E a gente da TV filmava tudo ali E se lembrou de quando era uma criança E de tudo que vira até ali E decidiu entrar de vez naquela dança Sabia cruzir ou si que estou aqui E só cegou seus olhos e então Maria Lúcia lhe reconheceu Ela trazia o Inchester 22 A arma que seu primo Pablo lhe deu Jeremias, eu sou homem Coisa que você não é E não atiro pelas costas, não Olha pra cá, filha da puta Sem vergonha Dá uma olhada no meu sangue E vem sentir o teu perdão O Santo Cristo com a Inchester 22 Deu cinco tiros no bandido traidor Maria Lúcia arrependeu depois E morreu junto com João, seu protetor E o povo declarava que João Santo Cristo Era santo porque sabia morrer E a alta burguesia da cidade Não acreditou na história que eles viram na TV E João não conseguiu o que queria Quando veio pra Brasília com diabo ter Ele queria era falar pro presidente Pra ajudar toda essa gente que só faz Só Obrigado 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 Obrigada.